A gente está na Praça de Belém Velho, é um dos lugares mais antigos de Porto Alegre, com a chegada dos tropeiros aqui nessa região. Então aqui começa a história dos caminhos rurais e toda a formação da população dessa região. Estamos no Morro da Pedra Redonda, a 260 metros de altitude. Aqui é o Santuário Nossa Senhora Mãe de Deus, Madureira de Porto Alegre. E aqui com uma vista que tem uma condição de apresentar bem os caminhos rurais. Dá pra ver bem a zona urbana de Porto Alegre e a imensidão que nós temos pra zona sul ainda de área verde. Bom, gente, nos caminhos rurais a gente tem hoje, na Associação Porto Alegre Rural, nós temos 20 propriedades com diversidade de atrativos. Algumas recebem escolas, tem turismo pedagógico, que é aquela questão das crianças que não têm mais a vivência rural, de poder ver uma galinha, tirar leite da vaca. Nós temos produtores agroecológicos, que é a grande maioria e é um dos focos do turismo rural nosso. Temos criação de cavalos, crioulo, temos propriedade com parrerais e produzindo vinho. Existem roteiros nos caminhos rurais diversos, eles vão fazendo um rodízio de propriedades. Então tudo isso consegue identificar dentro do site dos caminhos rurais. Bom, aqui é a grande Santo Antônio, então, nós trabalhamos com produção orgânica. Eu trabalho com todos os tipos de hot-frute, né? Além das nozes, o pecan também tem orgânicas. Enquanto um piquete está descansando, quem come essa área ficou dois anos descansando, eu faço adubação verde, né? Para incorporar no solo. Então o meu solo está sempre bem alimentado, né? E com isso as plantas dificilmente vão adoecer, né? Eu trabalho aqui sempre com produtos diferentes, né? O espinafre japonês, a couve shingensai, a couve mizuno, as mini alface, mini romana, as frisee. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto